Não, meu pai, eu fui estrada pelo livramento do Senhor, meu pai. Hoje vai ser a primeira vez que eu vou ver o carro depois do acidente, nosso 370Z. A única coisa que eu vi do carro foi o que vocês já viram também. Foto, vídeo, que foi o que eu recebi do pessoal do autódromo lá. Mas ver o carro pessoalmente vai ser a primeira vez. Vamos lá pra ver como é que vai ser essa experiência. Vamos lá. Vamos lá pra ver como é que vai ser essa experiência. Pra esse teto amassar, a carroceria torceu. A roda deve ter caído no teto, né? Na hora que ela surpreendeu, deve ter doado e batido aqui no teto. A roda aqui como é que tá? Quebrou a manga de eixo. É bem provável que tenha sido a roda que bateu no teto aqui. E amassou. Como assim? Caramba, esse teto ficou com tanta prazer, desalignou o teto. Matou o painel só do lugar aqui, né? O que eu ia ver agora é recuperar esse carro. O que a gente aqui agora... Eu tô, bicho, impactado. Porque eu não tinha visto o carro. Então, cara, eu não imaginava que tinha estragado tanto. Eu vi foto, né? Tinha noção, mas, cara, estragou muito o carro. Verdade. E não é boa. Agora bate uma reflexão, cara, de como que Deus foi cuidar de Deus com a minha vida. Viu, velho? Você aqui tá me deixando com uma gratidão. Claro que eu poderia reclamar. A gente pode escolher reclamar ou agradecer, né? E quando a vida fala que não dá graça, cara, eu só consigo ter gratidão de ver o carro desse jeito e ver que Deus cuidou da minha vida, sabe? Porque foi muito forte, cara. Quebrar roda, arrancar para-choque. A roda que tem novamente dela, que caiu aqui no teto. Eu sou cuidar de Deus, cara. Eu acho que quando a gente fala que quer ser o instrumento de Deus, para Deus usar a gente como Ele quiser, talvez seja uma forma de Deus estar me usando como instrumento, né? Então, quando você for falar, cara, Deus, eu quero ser um instrumento pessoal, não esteja disposto a estar tudo. Obviamente, isso não é a vontade dEle, né? Que a gente passe por isso. Mas talvez seja a permissão. Quando a gente é pai, a gente entende muitas das coisas assim, sabe? Eu vejo essa diferença entre vontade de Deus e permissão de Deus. Quando a minha filha era novinha, ela queria colocar o dedo num negocinho lá de brinquedo e lá que ia machucar o dedo dela, ela falou, olha, não ponha o dedo aí. Não ponha o dedo aí. Eu falei umas três vezes. E ainda assim, ela queria colocar o dedo. Não era a minha vontade que ela machucasse o dedinho, mas eu permiti que ela colocasse o dedo. Eu deixei. Chegou o momento que eu ia contar. Deixei. De onde vai dar isso? Para ela sentir aquela dor e aí ela ter a atenção, já que ela me moviu. Então, aqui não era a minha vontade, mas só a minha permissão que isso acontecesse para que ela aprendesse. E tem muita coisa na vida da gente que não é a vontade de Deus, mas é a permissão dEle. Ou seja, para ensinar alguma coisa para a gente. Ou seja, para a nossa vida ensinar alguma coisa para outras pessoas, sabe? E então, cara, a única coisa que eu consigo sentir aqui, de verdade, é gratidão a Deus porque eu tenho dado esse envelhamento. Quando eu cheguei no hospital, a notícia era que os pacientes que chegam com o meu quadro já chegam no hospital tetraplético com o desvio de coluna que eu tinha. E a notícia que os médicos me deram é que provavelmente na cirurgia era possível que eu perdesse meus movimentos. Ou seja, todos os movimentos, ficar tetraplético, sem movimento de braço e perna, ou que eu perderia pelo menos o movimento parcial, só nos braços, só das pernas, tanto que esse braço aqui, o movimento dele está voltando aos poucos. E eu saí da cirurgia zero. Então, se não existir o cuidado de Deus nisso, a gravidade da cirurgia é porque é mexer na cervical que estava esprevendo a medula, né? Então, por mexer naquela área, pode ser que um desses movimentos na hora de mexer lá, ainda poderia dar um belo. E Deus foi um cuidado de isso com a minha vida. E o mínimo que eu posso fazer é pegar a minha vida inteira e entregar na mão dele. Eu vim da vida da minha família, porque se eu estou em pé hoje, a única pessoa que a único mérito disso é Deus. Então, a minha vida inteira ainda vai ser por causa. E eu acho que ele me deu uma nova chance de viver a vida, tá ligado? É por exemplo, olha, a gente dá uma chance pra viver a vida de novo. Enfim, muita coisa que passa na minha cabeça, sabe? Algumas pessoas falam pra mim, cara, nem por tanto apóstolo, o incidente aconteceu por acontecer. E é uma opção também você acreditar, mas na fé que eu tenho, nos princípios que eu fui criado, no cristianismo que eu sempre vivi, eu não acredito que isso é a todo. E eu acredito que tem muita mão de Deus nisso aqui, de forma cuidadosa, sabe? É isso, gente. Acho que o punimento resolve agora, né? Passar um punimento, fazer um punimento, passar a serinha, trazer. É isso. Tchau, tchau. Tchau. Amém. 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 Obrigada por que o Senhor ouviu as minhas orações. Gente, eu acho que esse é o maior desafio aqui agora, vão ser três, né? Primeiro, parte mecânica, ver o que precisa ser feito, e se vai achar as peças. Segundo desafio, parte de lataria, ver se a gente vai conseguir achar as peças que a gente vai precisar para usar nesse carro. E o terceiro, e talvez o mais grave dos desafios, ver se o chassi do carro se acolheria não sofrer um tipo de torção, e provavelmente nessa torção aí a gente não conseguir mais recuperar esse carro, e ele ter, ser um APP mesmo, e eu infelizmente perder esse carro. Esse carro não tem seguro, é um carro que não foi vendido no Brasil, só veio através de importação independente, então é extremamente difícil encontrar seguro com esse carro, eu inclusive não achei, por isso o carro deve ser seguro, e é um prejuízo aí de, esse carro especificamente, do jeito que ele estava, prejuízo aí de 300 mil reais. Um carro que muita gente acha, ah, o ainda está rico. Não, velho, é um carro financiado, que tem uma bíblia para poder pagar, isso não foi um sonho, tem um carro esportivo, um carro legal, e vou pagar um carro que eu não vou poder usar, provavelmente. Às vezes vocês veem a vida da gente e acham que é tudo perfeito, ele não é, tá ligado? Isso aqui é um financiamento suando para poder pagar, a gente abriu a loja da Barão, a gente está suando para poder pagar ela ainda, isso é tudo muito difícil, a gente fez a ação da Mercedes, muita gente, ah, eu vou estar fazendo a ação da Mercedes, está ganhando uma grana. A Mercedes, a ação que a gente está fazendo dela, ela nem se pagou ainda, se eu entregar o carro hoje, eu vou entregar no prejuízo. Era muito melhor eu ter pegado esse carro, vendido ele, no particular, já teria feito a grana, já teria tido inclusive lucro no carro, porque eu fiz no carro, fiz a ação, nem chegou no valor do carro ainda, o carro nem se pagou, nem a FIP dele, fora tudo que tem de customização e a crescima no carro. E em alguns momentos eu fiquei até chateado, porque a gente entrega tanto conteúdo aqui, tenta tanto ajudar as pessoas, a gente vai vender uma ação de 10 centavos, e tanto de gente que já foi ajudado e não fortaleceu, a gente de verdade fica chateado. Mas em contrapartida também, eu não sei como é a realidade das pessoas, às vezes isso não fez sentido para elas, e tudo bem, está tudo certo. Então, algumas coisas na minha vida, eu quero tocar, sabe? Eu quero tocar no sentido de bola para frente, eu vou marcar a data da ação da Mercedes, vou fazer a ação da Mercedes, ela vai rolar, vou anunciar direitinho para vocês, a gente vai fazer ela dia 13 de julho, vai ser um sábado, os números têm que bater pela loteira federal, a gente vai apresentar tudo pela loteira federal, para ter a máxima transparência possível. Então, dia 13 de julho eu vou sortear a Mercedes. Se tiver dado retorno financeiro, se não der prejuízo, se não der lucro, eu quero tocar as coisas, sabe? Eu aprendi muito com essa ação da Mercedes, enfim, agora é bola para frente. Quanto para a ajuda de vocês também, para fortalecer na ação da Mercedes, talvez o cliente que dê nela lá, vai ser uma forma da gente reinvestir no carro aqui também. Se der prejuízo, vai ser o prejuízo da Mercedes, que eu não vou conseguir fazer nenhum valor dela, desse carro, 300 mil reais pelo menos aí, de prejuízo com a PT. Se não for PT, aqui eu não vou gastar menos, provavelmente uns 50 mil reais brincando para poder refazer esse carro. Fora, enfim, é isso, gente. E no mais, velho, acima de qualquer coisa, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de viver, e agradecer a cada um de vocês, velho, que mandaram mensagem, que demonstraram carinho, que mandaram apoio. Isso mostrou não só, às vezes a gente acha, ah, a gente é famoso, mas às vezes a gente é famoso, mas é importante. E eu pude ver que, além de fama, que é uma coisa que nunca me ganhou, o quão eu sou importante para as pessoas que me mostraram carinho com a minha vida. Eu acho que esse acidente mostrou muita coisa, colocou uma mensagem muito forte, muito grande dentro de mim, e que agora as minhas redes sociais vão ser um lugar para poder mostrar essa gratidão a Deus e tentar de alguma forma ajudar as pessoas, assim como Deus fez com a minha vida. Obrigadão, salve, salve para todo mundo aí, que está divulgada a Ação da Mercedes, dia 13 de julho, conto com a força de vocês aí. É nóis, tamo junto. Fui.